Oi pessoal, eu sou a Kari e sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? Esperem que bem. Estou trazendo pra vocês hoje mais um jogo aconchegante. Ele se chama Pile Up e nele você vai construir a sua própria cidade em uma pequena ilha, colocando os prédios um em cima do outro e tentando gerenciar os problemas que aparecem enquanto a sua cidade cresce. Esse jogo acabou de ser lançado em acesso antecipado e foi desenvolvido pela Remob Games, que é um time de desenvolvedores compostos por estudantes do ensino médio da Turquia. Antes de falar sobre o jogo e dizer o que eu achei dele, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar muito por aqui. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Pile Up é um jogo de construção estratégica de cidades bem aconchegante e divertido, onde você tem uma pequena ilha e nela você tem que construir a sua cidade verticalmente, colocando várias estruturas diferentes e fazendo o possível pra atender todas as necessidades dos moradores e mantê-los felizes. A premissa é bem simples, né? Foi o que eu pensei, né? Da primeira vez que eu joguei e vi que minha cidade começou a pegar fogo. Os gráficos do jogo são muito bonitos e junto com a trilha sonora deixam a atmosfera do jogo muito mais aconchegante. Mesmo sendo um jogo que não existe decorações pra deixar a sua cidade mais bonita, A forma como os prédios são empilhados deixa tudo muito bonito e interessante de qualquer forma. O jogo tem uma mecânica de turnos. A cada turno a gente recebe uma quantidade de prédios pra colocar na ilha. Cada prédio tem um tamanho diferente e características que influenciam os prédios ao seu redor. E nós só podemos passar pro próximo turno, quando todos os prédios que aparecem no nosso inventário forem colocados na ilha. Um dos prédios mais utilizados são os edifícios de habitação. Eles aumentam a população da sua cidade e são um dos mais variados tipos. Eles possuem necessidades específicas que precisam ser atendidas, como água, energia e gás. E se essas necessidades não forem atendidas, a raiva dos moradores vai aumentar. E se essa raiva ultrapassar os limites críticos, pode ocorrer uma crise social e você perderá o seu jogo. Existem outros blocos, quer dizer, existem outros prédios importantes pra manter a sua população satisfeita. Esses prédios tem algumas propriedades diferentes e precisam ser colocados de uma forma específica. Porque, caso você coloque eles de uma forma errada, a destruição da sua cidade será inevitável. Por exemplo, normalmente as caixas d'água ficam em cima da casa, né? Já em Pile Up, se você colocar a caixa d'água em cima de alguma casa, ela vai vazar, acabar alagando tudo e destruindo a casa e os prédios que estão embaixo dela. E como eu falei antes, a destruição de prédios, principalmente se forem prédios de habitação, vai aumentar a raiva da população, fazendo com que uma crise social aconteça e você perca o seu jogo. O jogo tem um tipo de moeda chamada sucata. Durante seu tempo jogando, cada vez que você alcança um marco no jogo, você ganha uma certa quantidade de sucatas. Essas sucatas são importantes pra liberar mais conteúdo e desbloquear edifícios novos que vão ajudar a desenvolver mais a sua cidade. Alguns edifícios te dão mais de difíceis pra colocar na sua cidade, como a fábrica de casas e a fábrica de apoio, por exemplo. Outros podem afetar a sua cidade negativamente ou positivamente, como por exemplo, o cassino. Eu odeio o cassino. Eu sempre perco. E o prêmio por perder é literalmente uma bomba que você tem que usar obrigatoriamente pra poder passar de turno. Então, eu uso a bomba pra explodir o cassino e a paz retorna o mundo. Durante o tempo que eu joguei, algumas coisinhas me incomodaram. A primeira é a movimentação da câmera. Mesmo mudando a sensibilidade nas configurações, ela continua sendo meio rígida e difícil de controlar. E acabou me tirando um pouquinho da imersão algumas vezes. A segunda é que a tradução pro português tem alguns errinhos e fica um pouco difícil de entender as instruções. E a última coisa é o fato de não ter pessoinhas caminhando pela cidade. Eu adoraria ver as pessoas vivendo e interagindo enquanto eu construo e desenvolvo tudo. O jogo é bem divertido e junto com os gráficos e a atmosfera, eu passei horas jogando sem perceber. No começo é um pouquinho difícil de entender, mas quando você começa a jogar, aos poucos, tudo vai se encaixando perfeitamente. Parando pra pensar, Pile Up lembra um pouco Tetris, onde você tem que jogar guardando o lugar pras peças mais difíceis. Esse é um jogo onde você aprende com seus erros e não é tão difícil ao ponto de querer desistir. E eu digo isso como uma pessoa que não tem tanta paciência pra puzzles. Se você curte jogos mais aconchegantes de construção de cidade e puzzles também, com uma música bem relaxante e visuais bonitos, eu acho que você vai gostar de Pile Up. É um daqueles jogos que a gente joga pra se animar um pouquinho no final do dia. E esse foi o vídeo de hoje. O que você achou de Pile Up? Eu gostaria de ver a opinião de vocês nos comentários. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui, muito obrigada pelo apoio e não esqueça, você é incrível, não importa o que digam. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau tchau! 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 Tchau!